Magalenha Rojão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem, Magalenha Rojão Traz a senha pro mundo DTT coração Hoje é um dia de sol Alegria de coió Eu devo ver verão Vem, Magalenha Rojão Traz a senha pro mundo DTT coração Hoje é um dia de sol Alegria de coió Meu desejo e verão Calango, lango, calango da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Aquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e com uma filha pra criar Calango, lango, calango da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Aquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e com outra filha pra criar Calango, lango, calango da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Aquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e com outra filha pra criar Vem magalenha rojão, traz a senha pro pulmão TTT coração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Vem magalenha rojão Traz a senha do pulmão TTT coração Hoje é um dia de sol Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Vem magalenha rojão É um dia de sol Tchau, tchau, tchau